Você já deve ter ficado assim com uma pontinha de inveja, e eu vou falar disso assim abertamente, sem frescura, daquela pessoa que você olha e diz assim, hum, essa pessoa sabe se vender. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te falar sobre 4 atitudes de pessoas que sabem se vender. E se você tomar uma decisão de mudança hoje, vai sair desse vídeo transformado. Olá, eu sou Caroline Caracas, eu sou especialista em branding pessoal, e hoje eu vim te ajudar a aplicar na sua vida uma coisa que tem sido um divisor de águas para aquelas pessoas que vendem muito usando o digital. E essa coisa se chama atitude. Antes de mais nada, eu quero abrir a conversa falando que não adianta nada você aprender mil hacks de Instagram para salvamento, compartilhamento, viralização, para aumentar a visualização de stories mil vezes, se você não tiver um banho de atitude na sua marca pessoal. Em vez do famoso banho de loja, hoje a gente vai falar sobre banho de atitude. Porque pessoas com atitude chamam a atenção e vendem mais. Eu separei aqui hoje apenas 4 atitudes, e se você gostar muito do vídeo e tiver comentários no final pedindo, a gente faz a parte 2 desse vídeo. Vamos à primeira atitude com exemplos. A primeira delas é você saber se comunicar nos lugares, seja no offline ou no online, com intencionalidade. Guarda essa palavra, intencionalidade. Isso muda a vida. O que eu quero dizer? Que você vai ter uma disciplina de estar no meio de pessoas que podem ser potenciais clientes e fazer as perguntas ou comentários certos. Ou você pode até estar numa live sua com alguém ou sozinho, não importa. E você faz algumas afirmações de impacto, você planta algumas ideias para que alguém queira saber mais sobre o seu produto ou serviço. Essa intencionalidade, essa disciplina parece óbvia, mas a gente não faz no dia a dia. Quer ver um exemplo? Eu tenho um cliente que não queria ir de jeito nenhum para um certo evento, e por insistência minha ele foi. Afinal, eu sinto o cheiro de oportunidade para os meus clientes, eu sei exatamente onde eles têm que ir. E nesse evento, com uma intervenção intencional da parte dele, depois de ter ficado calado, muito tempo analisando as pessoas, ele conquistou um cliente muito influente. E por indicação desse cliente, já vieram outros clientes também influentes, e isso tudo no intervalo de um mês praticamente. E ao voltar desse evento, ele me agradeceu, dizendo que nunca, jamais, em tempo algum, ele teria tido aquela perspicácia daquele comentário com intencionalidade, se não tivesse consciência hoje dos ensinamentos do pilar de networking da marca pessoal que ele tanto me ouve falar. Gente, eu não estou querendo me gabar com isso, eu só estou dizendo que você pode sim alcançar resultados profissionais muito rapidamente se você praticar personal branding, e o networking é um dos pilares dele. Segunda atitude, entender que quanto melhor o seu posicionamento, maior vai ser o seu faturamento, e levar isso muito a sério. A construção de posicionamento, ela deve ser prioridade no seu negócio. E é como eu sempre digo, hashtag marca pessoal não é opcional. E o que é posicionamento exatamente, Carol? Para que não haja dúvidas, nós vamos consultar o clássico dos clássicos livros sobre o assunto chamado O Posicionamento dos Papas Jack Trout e Al Riz. Na própria capa, eles já dizem o benefício de ter um posicionamento, como ser visto e ouvido em um mercado super competitivo. Ou seja, é através de posicionamento que você tem a chance de se destacar em um mercado totalmente barulhento, que são os tempos digitais, que é muito pior do que quando o livro foi escrito lá em 2009. Como os autores definem, posicionamento é uma batalha pela mente do cliente, não é uma batalha de produtos e sim de percepções. E quando nós falamos de percepções, a gente está falando em outras palavras de construção de marca. São as marcas que posicionam os produtos na mente das pessoas em caixinhas diferentes, com os pontos fortes evidenciados, para o público-alvo desejado, apesar desses produtos serem muito parecidos. O que muda é a marca. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui o mercado de carros. Vou pegar três marcas. Mercedes, BMW e Volvo. Todos esses carros são lindos e maravilhosos como produtos. Todos conferem status a quem compra. Mas o posicionamento é bem diferente. Quando a gente pensa em Mercedes, a gente associa mais ao luxo. BMW, associamos mais a performance do carro, ao que eles chamam de dirigibilidade. E a Volvo, a gente associa logo ao atributo segurança, que é trabalhado há anos e anos no posicionamento da marca, com uma enorme consistência. O posicionamento da Volvo não muda. Eles querem ser referência em segurança, apesar de terem muitos outros atributos. Por isso que dizemos que posicionamento precisa de foco. É uma escolha. Me fala se não é interessante ver como o posicionamento é o que define o tipo de público e a percepção do mercado. E isso é algo que você tem que aplicar para a sua marca pessoal, se você quer atrair o público certo. Atitude número 3. Não aparecer na sua rede social só no dia de vender. Pessoas que conseguem aumentar o faturamento da sua empresa, elas são consistentes na produção de conteúdo e na entrega de valor. Elas estão sempre ali, cumprindo uma presença digital diária, gerando valor, sem que aquilo precise tomar todo o tempo da vida delas, ou sem que elas precisem passar o dia inteiro no Instagram. Não é isso. A questão da consistência do conteúdo é muito mais uma questão de método, de organização e assertividade do que quantidade. Não é produzir um monte de dicas aleatórias, e sim aquele conteúdo que realmente te posiciona na mente do cliente, como alguém com autoridade em que elas podem confiar e compram. Isso significa que no dia que você precisa aparecer para vender e para fazer sua oferta, o seu público vai estar super recíproco para isso. Não se preocupe. Mas para isso você não pode aparecer só no dia de vender. Atitude número 4. Descobrir o seu borogodó. Ai, Carol, lá vem você com essa história do borogodó. Agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Você concorda comigo que pessoas com as quais a gente se conecta e compra nas redes sociais, elas não são apenas competentes? Elas têm um tempero, elas têm um borogodó, um algo a mais? E já disse, vou dizer mil vezes, o borogodó de uma pessoa não é igual da outra, não precisa seguir um padrão. O borogodó é o seu magnetismo pessoal, que só uma pessoa que tem consciência da sua marca pessoal é capaz de colocar isso para fora e usar isso a favor do seu negócio. Eu tenho milhares de alunas e nós discutimos muito sobre isso para ninguém achar que borogodó tem uma forma, um padrão. Enquanto o borogodó de uma é a alegria, da outra pode ser a capacidade de deixar as pessoas numa paz que não tem preço. Bom, gente, eu falei aqui nesse vídeo de 4 atitudes que eu observo claramente que as pessoas que estão conseguindo ter o trinômio visibilidade, autoridade e vendas nas redes sociais. Ou seja, elas sabem se vender. E a venda nesse universo hipersaturado hoje em dia está muito relacionada à capacidade de você colocar a sua marca pessoal para o jogo e fazer as pessoas se conectarem profundamente com você. Quando um seguidor vira um fã, ele passa a querer você e você deixa de competir só por preço. Essa é uma das grandes vantagens de ter uma marca pessoal forte e estratégica trabalhada para atrair clientes qualificados para o seu negócio. Agora não vá embora desse vídeo sem dizer aqui embaixo se você quer a parte 2 com mais atitudes. E aproveita para me contar qual dessas atitudes você tem, qual você não tem e você acha que você precisa trabalhar em você para vender mais. E para a gente se despedir, não deixa de colocar o like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. Bora lá, pode contar comigo para aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.